São minhas convidadas, a Eugénia Meli Castro, a Geninha Meli Castro e a sua filha Mariana Melo. Ah, pois! Que engraçada a vossa reação. Não reconheceram. Que engraçada. Ouviu-se aqui, quando eu disse Geninha Meli Castro, ouviu-se aqui um... Ah, pois é. Sabes o que é que vos quer dizer, minha querida Geninha? É que as pessoas não sabem de ti. Pois é. Pois é. Desapareceu. Não é a voz, é a voz comum. Mas não, não desapareci. Eu estou a fazer quase 34... A Mariana tem 35 anos e eu estou a fazer 34 anos de carreira, que eu lancei o meu primeiro disco logo um ano a seguir. Exatamente. E em 34 anos eu lancei 20 e tal discos. 25. Mas dividiste muito... Este é o 25º. Pois é. Mas dividiste muito entre o Brasil e Portugal e portanto nós de vez em quando sabíamos da Geninha porque estava cá. Depois deixávamos de saber e agora realmente as pessoas... É verdade. Quando eu ontem disse que vocês vinham cá, eu ouvi muito disto. Mas onde é que ela anda? Mas o que é que é feito dela? Exatamente. Não é porque eu deixei-me muito de ir à televisão. Eu comecei a fazer mais... Sim. A trabalhar muito, muito, muito ao vivo, a fazer muitas turnês, a fazer muitos espetáculos. Sempre foi uma opção tua. Sempre foi uma opção tua, não é? Foi uma opção muito, muito consciente. Embora hoje me arrependa porque percebi... Eu pensava que estava tudo certo. E depois percebi, distraí-me durante 10 anos e não trabalhei-me muito a minha imagem. E portanto as pessoas pensam que eu... Mas arrependes disso? Não. Arrependo-me só porque acho que foi um cálculo que eu fiz errado. Porque as pessoas esquecem. Quem não aparece esquece. Isso é muito injusto. Isso. E eu não parei de trabalhar em momento nenhum. E agora estás mais cá ou estás mais no Brasil? Eu estou... Eu continuo sempre com o mesmo esquema. É dois meses no Brasil, dois meses em Portugal. Dois meses no Brasil, dois meses em Portugal. Porque eu tento marcar as coisas conforme... Já que eu vou para lá, eu gravo, canto, faço show, faço tudo o que tenho a fazer, depois venho aqui e faço... E esta reação perfeitamente legítima e natural também... E acho carinhosa também. Maravilhosa mesmo, não é? Muito obrigada. Isto... Ah! Ou vou ali umas senhores... Isto quer dizer muito. Também existe no Brasil ou não? Não. 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 Não porque eu vou a muitos lugares muito diferentes e portanto é quase sempre uma conquista. Estou em permanente conquista de espaço e de novo público e de novas pessoas e de enfim... É uma... Eu tenho uma carreira muito estranha porque no Brasil é uma coisa e aqui é outra completamente diferente. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu já não te vi há muitos anos também. Conheço-te há muitos anos. Eu sou dos que andou com a Mariana ao colo. É verdade. É verdade. Eu trazia a sempre que li com o estudo, pequenina, maravilhosa. E agora é muito interessante porque o que nos leva a esta conversa é um antigo livro de poemas da senhora tua mãe. Estamos a falar de um grande nome da poesia infanto-juvenil, Maria Alberta Meneres, não é? Exatamente. Uma salva de palmas para a Maria Alberta Meneres. Senhora que eu adoro e a quem devo, já disse isto muitas vezes publicamente, a minha entrada na televisão. Se eu hoje estou na televisão, devo a duas mulheres, a duas senhoras. Maria Alberta Meneres, na altura diretora do departamento de programas infantos-juvenis da RTP e à subdiretora Maria do Sá-Meiro Souto. Elas fizeram um trabalho notável no que toca a programas para crianças e para jovens. Durante 15 anos. Exatamente. Exatamente. Quando eu entrei com os meus programas de culinária, gostosuras e travessuras, e Sebastião como tudo, foi através da mão delas as duas e por isso eternamente a minha gratidão é às duas senhoras. E ela tem um encantamento por ti e não. E eu por ela, e eu por ela. E não é que eu tenha aqui um mimo para mim, que foi enviado pela própria Maria Alberta Meneres. Para o meu querido amigo Manuel Luís Rocha, muitos beijinhos da amiga Maria Alberta Meneres e muito bom Natal para todos. Maravilhosa, não é? Beijinhos de Maria Alberta. Ela está bem. Está com 80 e poucos anos. Está com 84 anos, está em casa, está feliz da vida, está a acompanhar a nossa epopeia da divulgação e da mostra às pessoas deste livro tão emblemático, que foi o livro com que ela se estreou na poesia infantil. Exatamente. E que foi um livro, é uma marca até hoje. Ela fez muitas sessões nas escolas e tudo. Foi ela que iniciou a ideia dos escritores irem às escolas ao encontro dos alunos. Era ela sozinha que ia no seu carro, está há anos e anos atrás, fazer as sessões e reunia as turmas e fazia as sessões. E pronto, portanto, foi ela que foi a primeira nisso. O teu pai também é um nome importante das letras no nosso país. É assim, quando se nasce num caldeirão de tanta cultura, só podia dar nisso. Mas era complicado ser filho de e de? Não, era muito diferente. Nós tínhamos uma liberdade de pensamento e de escolhas, de possibilidades muito maiores. Porque tínhamos em casa realmente um caldeirão de hipóteses e de pessoas e de gente absolutamente extraordinária. Sim, que entravam, saíam. A todos os níveis, artes plásticas, escritores, pintores, músicos, enfim. E, portanto, era uma casa muito viva e muito animada. Depois eu fui para a música, a Mariana foi mais para as artes plásticas. Ainda bem. E o meu pai, com a poesia concreta e a poesia experimental e tudo isso, foi ele que me trouxe os meus primeiros discos do Brasil que ele trazia para ele e eu é que eu ouvia em casa e daí o meu fascínio de gostaria de um dia trabalhar com estes cantores todos brasileiros. E como eles gostam de trabalhar contigo, dizem maravilhas de ti. Aliás, o Ney Mato Grosso canta neste disco. Eu sei, eu sei. O Ney canta. Ele adora a minha mãe, não é? E como é que surgiu esta ideia de reeditar em um livro, ainda por cima, um lindo das três gerações? Porque a Mariana também é chamada aqui a participar e de que maneira? Conta. Mariana. Então, foi num momento em que a minha mãe começou a ter a ideia de gravar o disco. A gravar. Começou com a gravação do disco. Com a gravação do disco e depois nas conversas, como é um sonho desde criança, para mim de poder um dia ilustrar, é um sonho de criança, poder ilustrar um livro da minha avó. Não, porque é preciso que se diga que a Mariana conviveu muito com a minha mãe. Quando eu ia para o Brasil, a Mariana ficava muito com a minha mãe. Enquanto a minha mãe escrevia, a Mariana ficava pequenina. A minha brincadeira era, ela contava-me o que estava a escrever e eu ia desenhando. Portanto, é uma coisa muito... E como é que é ter uma avó como Maria Alberta Menezes? Eu sou muito despeita, eu quando gosto das pessoas não encontro um defeito. Portanto... Eu também não. Ainda bem. Como é que é ter Maria Alberta Menezes como avó? É uma coisa maravilhosa. Mas é muito estimulante, não é, para uma criança? Super estimulante. Aliás, aquilo que a minha mãe viveu na infância, eu também vivi, ainda com o facto da minha mãe também estar sempre rodeada de músicos. Portanto, viver com a minha avó a escrever livros foi uma coisa muito estimulante. Tudo era uma brincadeira e criatividade. E temos que suspicaçar a sensibilidade, não é? Exatamente. A sua filha, a tua filha também já deve estar à pessoa ouvir-te. Sim, sim, sim. Já és avó. Já, já. Ela me deixou no dia dos meus anos. Isso é maravilhoso. Não é o máximo, veio para mim uma assim na cabeça. E é muito partida, é muito partida. É presente, é para ti. E são partidíssimas. E que relação é que tens com ela? Que idade é que ela tem? Quatro anos. Que relação é que tens com ela? Maria Alberta já é bisavó. Aliás, o desenho que está na capa do livro é a minha. Com arco-íris. Com arco-íris. E ela própria diz, sou eu com arco-íris no avó. Não é que Maria Alberta Meneiros também nos vai mimar agora com um dos seus poemas? Vamos ouvir. Poros, o urso polar não sabe pular. A ursa menor só sabe agarrar a estrela polar. A estrela polar não sabe pular. A ursa maior parece um doutor. Se o urso polar quisesse pular, caía na neve de patas para o ar. Se a estrela polar quisesse mudar do norte o lugar, caía no mar. Maravilhosa. É maravilhosa. Ela joga muito bem com as palavras. Ela faz magia. Ela faz magia com as palavras. E tem uma coisa também muito interessante em relação a este livro. Ela sugeriu que nós puséssemos as partituras das músicas. Nós escolhemos 14 poemas e transformámos em 11 músicas. Eu gravei isto em São Paulo, com o Eduardo Queiroz, que é um músico, um produtor que me acompanha já há uns anos. A Nath Scalan e o Camilo Carrara. Isto é um trabalho feito a cinco mãos. Porque depois tem o Nemato Grosso, que canta numa música O Meu Chapéu Consulta, que são exatamente a junção de duas músicas. E o Lino Cris, que faz um rap no nariz e nos nomes também, que é um grande músico brasileiro. E as partituras são úteis até mesmo porque há miúdos que gostam muito de música e estão a aprender um instrumento qualquer. Até para a escola isto é muito importante. Não, para tudo. Essa é a ideia. Porque a minha mãe, quando a Mariana estava a fazer as ilustrações, sugeriu Ah, põe umas notinhas, já que tem um disco e que é um... E nós temos umas notinhas, nada. Nós vamos pôr as partituras corretas, com harmonia e melodia. Porque assim podem ser trabalhadas na escola. Exatamente. Essa é a ideia. Quem quiser pode tocar em casa e os professores podem ensinar. Os professores de música. São poemas adaptados exatamente como estão cantados. E esta parceria, esta parceria entre as três gerações é para se manter? Ela já se mantém há muito tempo. Porque nós somos muito cúmplices. Nós temos uma cumplicidade enorme familiar entre nós. Eu nunca faço nada sem mostrar a minha mãe, a mostrar a minha filha. Sempre foi assim. Nós temos uma coisa de aprovação interna nossa e de nos testarmos. Tanto que este livro foi feito, eu tinha 10 anos, isto foi feito a primeira edição em 68. E a minha mãe mostrava-nos, a minha e a minha irmã, sempre os poemas. E encenávamos os poemas e as manas-tartarugas e as coisas e tal. E estou aqui a pensar que é uma família marcadamente feminina. Mulheres. Somos, somos. O meu pai diz que é o quadrilátero impossível. É o único homem no meio disto. Meu Deus do céu. E agora ainda tem a minha, não é? Exatamente. É incrível. É incrível. É muito interessante. É de facto. Ora bem, este é um magnífico livro sugestão para este Natal. Não só para este Natal, mas se vai agora optar por comprar livros e só faz bem para os seus filhos ou netos, esta é a grande sugestão do Você na TV e minha, particularmente. Mais, nós temos livros aí para casa. Ah! Não temos muitos. Temos alguns livros para oferecer. Ligue já para o 21434-6363. Ao comprar o livro, está a comprar também o CD. Portanto, tem o livro, tem o CD, tem as ilustrações da Mariana. É um belíssimo presente de Natal. Este livro foi editado, é a chancela de qualidade da Porto Editora. E da Fundação Gulbenkian. E da Fundação Gulbenkian. Que duas chancelas... Não pode ser. Não pode ser melhor. Não pode ser melhor. Porque a minha mãe ganhou o grande prémio de poesia infantil juvenil. Exatamente. Em 86. E a Gulbenkian juntou-se a nós, nesta homenagem, à minha mãe, o que realmente nos orgulha imenso termos a Porto Editora e a Gulbenkian. Acho que é um livro recomendado também pelo plano de leitura, já há uns anos que ele é recomendado. E, portanto, a gente espera que isto... E ele foi pensado assim. Eu, quando fiz o disco, eu pensei, eu só quero lançar se for assim. Eu não quero lançar o disco sozinho. Até pode ser que daqui a um ano eu lanço o disco sozinho. Mas isto foi pensado assim. E isto é exatamente o que nós queríamos. É o sonho... Isto é um livro carregado de afeto. De afeto. O afeto é de três gerações. É uma poesia extraordinária. Eu acho que é importantíssimo fazer coisas para as crianças em que o conteúdo poético é fabuloso. E o lado de ter sido gravado por músicos muito alegres, muito vivos e com uma grande energia, acho que a música está muito alegre e casa muito bem com os poemas. Porque é o conteúdo poético, é o conteúdo linguístico e é o conteúdo lúdico. Lúdico, exatamente. É um presente de Natal que eu acho que... Maravilhoso. É um presente de sempre. Aliás, não é só de Natal, é um presente de sempre porque é um livro, é um objeto, é uma coisa que a gente gosta de mexer. Portanto, para quem achava que hoje é nem Malicastro, tinha desaparecido do mapa, pois não. Não, só são 25 discos, eu tenho que ter quatro anos. E atualmente tem mais de 60 livros publicados. Cento e tal. Cento e tal. Mas para crianças só para ir uns 60 e tal. Não, crianças vamos em um... Quase 80. Quase 80, pronto. Eu sabia que era mais de 60. Isto é incrível. É. É uma vida, não é? Vamos ouvir? Vamos ouvir. Justamente com a canção que tem a ver com o poema que há pouco foi dito por Zana. Vamos em isso. Eu já estou em Malicastro. O urso a pular Não sabe pular A ursa menor só sabe agarrar A ursa menor parece um doutor Se o urso pular quisesse pular Caía na neve de patas para o ar Se a estrela do mar quisesse mudar De norte o lugar caía no mar A ursa pular não sabe pular A ursa menor só sabe agarrar A ursa menor só sabe agarrar A estrela pular A estrela pular não sabe pular A ursa maior parece um doutor Se o urso pular quisesse pular Caía na neve de patas para o ar Se a estrela pular quisesse mudar De norte o lugar caía no mar A ursa pular quisesse pular Caía na neve de patas para o ar Se a estrela pular quisesse mudar De norte o lugar caía no mar A estrela pular não sabe pular A ursa maior parece um doutor A ursa maior parece um doutor O urso pular não sabe pular A ursa menor só sabe agarrar A estrela pular não sabe pular não sabe pular não sabe pular não sabe pular Obrigada, ela manda um beijo enorme. Eu adorna. E foi realmente uma coisa que ela disse, vocês têm que dar um beijinho, eu quero que vocês digam no ar, um beijinho muito grande, meu. Que bom, que bom, que beijinho quentinho, Maria Alberto. Obrigado nós. Eugênia Meli Castro e Mariana. Não, obrigado nós, querida Eugênia Meli. Sempre bom cá, sempre bom cá. Beijinhos.